No vídeo de hoje, a história da maçonaria, o que é, surgimento, origem do termo maçom, a loja maçônica, o sistema da grande loja, grandes feitos da maçonaria e dos maçons, a maçonaria é filantropia, uma filosofia de vida, modernidade, maçonaria e religião. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Eu recebo diversos comentários aqui no canal sobre a maçonaria. Diante disso, elaborei uma série de vídeos falando sobre a história da maçonaria, seus ritos, graus. cargos, surgimentos, a maçonaria na igreja, a maçonaria e a bíblia e um testemunho de um ex-integrante da maçonaria. Não perca, acompanha todos os vídeos da série e entenda melhor do que se trata a maçonaria. A maçonaria é uma sociedade discreta, onde suas ações são reservadas e interessa apenas àqueles que dela participam. A maçonaria é uma sociedade universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual. A maçonaria admite que todo homem é livre e possui bons costumes, não fazem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e de buscar sempre a perfeição. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos e honras e independentes entre si. Existem no mundo aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos cinco continentes. A maçonaria é uma das instituições mais antigas em atividade no mundo. A sua forma atual surgiu em 1717 na Inglaterra, suas origens institucionais são da Idade Média. Entretanto, suas origens filosóficas vão além, pois a maçonaria é guardiã dos princípios de ética e moralidade que desde o nascer da humanidade tem permitido a esta sua constante evolução. Durante o período medieval, a palavra livre foi prefixada ao nome pedreiro, formando a expressão pedreiro livre, porque possuindo conhecimentos e técnicas não encontrados em poder de outros, aqueles homens eram muito mais trabalhadores livres do que servos vinculados e tinham a liberdade de viajar de um país para o outro. Os maçons, pedreiros livres, construíram a maioria das catedrais góticas e outros prédios públicos na Europa continental e na Inglaterra. William Shaw, nomeado mestre de obras do rei da Escócia, em 1553, controlava a contratação de pedreiros e construtores. Em 1598, quatro anos antes de morrer, codificou as regras de criação das lojas corporativas. Após sua morte, declinou e morreu também a função de mestre de obras do rei. As lojas, maciçamente voltadas para recepção de aprendizes e aumento de salários para companheiros passaram a evoluir automamente. O uso do termo maçom consolida-se por volta de 1610, associado ao modo secreto de identificação que comprovava a qualificação profissional do obreiro. Por volta de 1630, começa a crescer bem o número de aceitos, geralmente vindos das classes burguesas ou nobres, em lojas oriundos de fora do métier corporativo dos talhadores de pedra. A presença desses aceitos em loja só pode ser explicada por hipóteses quais sejam. Interesse pela tradição supostamente preservada pelos maçons, busca de espaço de convívio ou sociabilidade, ligação profissional com a corporação de construtores ou pela iniciativa de maçons para atrair patrocínios de homens influentes. Nas origens, tal como hoje, os aceitos dotados de poder, influência e ou autoridade não frequentavam as lojas. Aqueles dentre eles que se permitiam frequentar dominavam a vida da loja. Isaac Newton, astrônomo, físico, filósofo e abade inglês, considerou o noaquismo a religião primitiva dos hebreus e assim o resumiu amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito e ao próximo como a si mesmo. Em 24 de junho de 1717, em Londres, os membros de quatro lojas reuniram-se para formar a Grande Loja da Inglaterra. É a partir desse fato histórico que toda maçonaria moderna encontra a origem de seu sistema de governo baseado em grandes lojas. Presentemente, existem mais no mundo de 300 grandes lojas, às vezes com a denominação de Grande Oriente. No Paraná, estão sediadas quatro grandes lojas. O Grande Oriente do Estado do Paraná, a Grande Loja do Paraná, o Grande Oriente do Paraná e a Grande Loja Unida do Paraná, em ordem de antiguidade, congregando cerca de 230 lojas e cerca de 10 mil maçons em atividade. Na história universal, destaca-se a participação da maçonaria na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na libertação das colônias hispano-americanas, na divulgação e luta pelos Estados de natureza política republicana, com a adoção da divisão dos poderes em legislativo, judiciário e executivo. No Brasil, a maçonaria tem tido relevante papel histórico, dentre os quais destacamos a participação em vários movimentos de emancipação pátria que antecederam a independência, a independência do Brasil de Portugal, o fim da escravatura, a proclamação da república, 90% do primeiro gabinete republicano era composto de maçons, além da constante luta pelo aperfeiçoamento de nossas instituições e sociedade. A maçonaria tem, ao longo de sua história, se dedicado ao aprimoramento do homem, buscando sempre a melhor forma de sua inserção no meio social, para tanto, criou algumas organizações paralelas que visam atingir toda a família. A maçonaria não é uma sociedade beneficente ou securitária e não visa lucro. Ela prega a fraternidade e o autodesenvolvimento através da exemplificação dos princípios e preceitos da ordem maçônica, almeja-se tornar melhores os homens bons. Maçonaria significa muitas coisas para muitas pessoas. Isso é verdade. Não apenas para os não-maçons, mas se aplica também aos maçons. A maçonaria tem conotação diferente em situações diversas. Alguém escreveu que maçonaria é gentileza em casa, honestidade nos negócios, lealdade no trabalho, cortesia na sociedade, compaixão e inquietação pelos doentes e infelizes, resistência às adversidades, ajuda aos fracos, perdão aos arrependidos, amor ao próximo e, acima de tudo, reverência e amor a Deus. Para seus integrantes, a maçonaria é uma filosofia de vida, um modo agradável de se viver. A simples transição, geralmente divulgada da chamada maçonaria operativa, via pedreiros livres, para a maçonaria especulativa, nunca conseguiu explicar de forma justa e perfeita o porquê da ordem maçônica ser linguagem universal, regular, prazerosa, emblemática, planetariamente bem resolvida e assimilada, repositório e memorial dos mistérios e da tradição. As lojas dos séculos XVII e XVIII, elas participaram da gênese, de uma esfera pública burguesa, como contrapartida da perda gradual de posição dominante, tanto das cortes quanto da igreja. Poucos, muito poucos documentos existentes sobre a Inglaterra do século XVII, não permitem representar precisamente a organização da profissão do maçom. Havia, sim, certa heterogeneidade de práticas diferentes. Em 1717, 1720, situado característicamente na Inglaterra, surge um grupo de pertença maçônica, de sociabilidade, com quatro elementos típicos principais a saber. Reivindicação da religião natural como base espiritual, inserção do grupo em contexto tradicional, vinculado ao trabalho do artesão e construtor civil, prática do rito elaborado e cooptação dos membros via obrigação de sigilo, principalmente quanto às reuniões. Em 1670 e 1730, nos clubes, cafés, salões, academias científicas, sociedades de intelectuais, nas lojas aristocratas e burguesas, encontravam-se para construir juntos o uso público do seu entendimento convergente. Então, esses espaços propiciavam a relação da aspiração, do debate permanente entre as pessoas privadas. Segundo seus integrantes, a maçonaria não é uma religião, conquanto tem a caráter religioso. Não pretende tomar o lugar da religião de ninguém, tampouco substituir as crenças religiosas de seus membros. Através de toda a história da maçonaria, protestantes, judeus, católicos, malmetanos, hindus, budistas e outros, nada encontraram na maçonaria que fosse incompatível com suas convicções religiosas, segundo eles. Música Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.